Oi gente, estamos em mais um super vídeo dessa série maravilhosa que vocês já sabem fizemos um livro de Gênesis, isso mesmo e vocês viram aí no vídeo anterior falando sobre a história de Ló estamos em uma continuidade nós terminamos lá em Ló onde? numa caverna, onde os anjos mandaram ele pra lá, a mulher dele virou em cena de sal porque ela olhou pra trás ele ia ficar na cidade de Zoar, porém resolveu por medo da destruição de ir para o monte e se escondeu numa caverna ele e as duas filhas dele então vamos lá agora, gente como viram no título aí, que está aí como surgiram os Moabitas e Amonitas vamos falar sobre Moab e Amon é uma história muito interessante de incesto vamos lá nós vemos então que as filhas de Ló faz uma coisa aí meio sinistra o surgimento dos Moabitas e Amonitas é um produto de incesto filhos de uma filha com o pai incestos é isso, quando filha tem filhos com o pai então nós vemos assim em Gênesis, no capítulo 19, versículo 31 adiante vai até o 38, nós vemos essa história que conta onde a filha primogênda disse a menor nosso pai é já velho e não há varão na terra que entre a nós segundo o costume de toda a terra vem, demos a beber vinho a nosso pai e deitemos-nos com ele para que em vida conservemos semente de nosso pai a ideia delas, né e aí essa primogênda deu vinho e bebedou o pai e deitou com ele e engravidou e depois a mais nova também deu vinho ao pai e bebedou ele e engravidou então as duas filhas de Ló engravidaram dele e nós vemos através desses dois filhos, no caso essas duas gerações elas se tornaram pais dos maiores inimigos de Israel eles estabeleceram a leste do Rio Jordão e Israel nunca as conquistou devido a ligação familiar Moisés foi proibido de atacá-los lá em Deuteronômio 2, versículo 9 onde diz assim, olha não molestes a Moab e não contenda com eles em peleja porque te não darei herança da sua terra porquanto tenho dado aos filhos de Ló por herança e nós vemos também, muito interessante que Ruth, que é tataravó de Davi e ancestral de Jesus era também Moabita então nós vemos aqui essa história que é gigante, interessante aqui em Gênesis 19, versículo 31 a seguir, onde elas ali coabitam com o pai e aqui no versículo 36 e diz assim e conceberam as duas filhas de seu pai e teve a primogênita, a primeira filha um filho e chamou o seu nome Moab e este é o pai dos Moabitas até o dia de hoje e a menor também teve o filho e chamou o seu nome de Ben-Ami este é o pai dos filhos de Amon até o dia de hoje então vemos aí as origens dos Moabitas e Amonitas que vieram a ser dois grandes inimigos do povo de Israel a qual as terras não foram conquistadas Deus deu ali para os Moabitas e Amonitas ali e a parte deles ali, eles não tiveram as suas terras ali tomadas pelo povo de Israel então nós vemos aqui uma forma meio torta de fazer as coisas elas poderiam ter confiado no Senhor e esperar, porque Deus ia dar um jeito não acabou o mundo o mundo todo não tinha acabado o que tinha acontecido era que aquela cidade de Sodoma e Gomorra que tinha sido destruída e o pessoal de Abraão? será que não tinha nenhum homem lá da descendência de Abraão que poderia vir a coabitar com elas e aí ter herança para os pais dela para o pai delas no caso? então eu vejo aí uma falta de paciência e isso gerou um problema futuro para Israel é isso aí gente quiserem entender melhor da história leiam a Bíblia, leiam em Gênesis pergunte seu pastor, um amigo ou deixa uma pergunta aqui se eu não souber responder eu pergunto para alguém aqui que saiba mais do que eu bom é isso espero que tenham gostado não se esqueça de curtir, comentar, se inscrever e compartilhar os vídeos no canal que estaremos sempre aqui com a nossa série beijo no coração deixa aquele like até o próximo vídeo e tchau, tchau E aí Legenda por Sônia Ruberti